Música Aconteceu no auditório da Faculdade Enísio Teixeira a Mesa Redonda Educação para o Envelhecimento organizada pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa de Assistência Social, o NEPAS em parceria com o curso de serviço social da FAT A mesa contou com o apoio da Associação Nacional de Gerolontologia, a NG Bahia e a participação de gerolontologistas e assistentes sociais que debateram sobre questões da terceira idade O evento buscou trazer um novo olhar sobre o envelhecimento destacando o respeito como peça fundamental na relação com o idoso mostrou também como é possível levar uma vida ativa mesmo na terceira idade e trouxe como exemplo um grupo de samba de roda formado por idosas que dançam e encantam Música A apresentação do grupo Zezinha Serqueira despertou aplausos da plateia e mostrou como é possível ter uma vida saudável e animada sendo idoso Em contrapartida, essa não é a realidade predominante e o cenário na terceira idade ainda é preocupante Gente, o cenário de tratamento ao idoso é muito discriminatório A gente pensa e a gente tem observado através de depoimentos o quanto essas pessoas idosas são discriminadas não só nas suas famílias, mas nas suas comunidades e na sociedade de forma geral E é por isso que a NG tem um lema, não somos invisíveis O encontro debateu o perfil de um bom cuidador e a atual legislação voltada para o idoso A coordenadora do NEPAS destacou a importância de se debater o assunto Sim, foi uma temática muito bem aceita Nós tivemos o período todo agora discutindo das mais diversas proteções da área da saúde, da área da previdência, da área do lazer, da área da educação, da área de assistência Perpassamos por todos esses tópicos para que eles possam ter uma compreensão maior desse processo Os alunos também participaram trazendo dúvidas e ressaltando a importância desses questionamentos para a formação A formação profissional também não se empreende somente dentro da sala de aula Então a gente tem que sempre estar buscando novos conhecimentos E como o campo do serviço social é muito amplo, a gente tem que realmente sair e buscar novos conhecimentos como esse que é um assunto tão delicado, mas pouco trabalhado A organização ainda trouxe uma livraria até o evento, onde foram disponibilizados livros voltados para o serviço social com desconto para os estudantes E como o campo do serviço social é muito importante para o serviço social E como o campo do serviço social é muito importante para o serviço social